Quem sente amor demais aí? Deixa preparado o nosso cantinho Nosso lugar Que eu vou chegar Cheio de saudade Pra te abraçar Faz uma semana Que eu não te vejo Parece um ano Põe aquela roupa Que eu gosto tanto Eu estou voltando Não conte aos amigos Que eu vou chegar Essa madrugada Não quero visitas Quando estiver com a mulher amada Depois de três dias de amor A gente destranca a porta E se alguém quiser Vem nos visitar Isso não importa É amor demais o que a gente tem Não dá pra levar Nem se for num trem É uma loucura Essa criatura me deixa louco Eu jamais senti volta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém Vive no sul Que eu vou fazer com a mulher amada Tá bom demais o que a gente tem Tá bom demais o que a gente tem Com a mulher amada Depois de três dias de amor a gente destranca a porta E se alguém quiser vir nos visitar, isso não me importa É amor demais do que a gente tem Não dá pra levar nem se for do trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém Vive no sufoco É amor demais do que a gente tem Não dá pra levar nem se for do trem É uma loucura, essa criatura me deixa louco Eu jamais senti falta de paixão Nunca tive dor no meu coração Tenho dó de quem vive sem ninguém Vive no sufoco Não dá pra levar nem se for do trem Obrigado.